A saúde emocional é tão importante quanto a física, afinal estão ligadas. Existem muitas pesquisas na área de psicossomática que indicam a influência das emoções em nossa saúde como um todo, corpo e mente. Alguns motivos são bem válidos para que alguém decida procurar um psicólogo. Sentimentos constantes de tristeza, ansiedade, estresse, raiva, desânimo, busca de autoconhecimento, situações difíceis, sentimento de culpa ou dificuldade de lidar com o passado, separações, lutos, perdas ou mudanças, dificuldades de relacionamento, manias, medos, comportamentos alterados, curiosidade ou vontade e também prevenção.